Cortando aqui um pouco, gente, porque as pés de bananeira, ó, tá tudo sujo, tem que rastelar, limpar, aí tô cortando um pouco porque elas, ó, tiraram tudo aquela cova lá, deixar limpinho, e hoje é faxina nas covas de bananeira, olha que lindo que tá, gente, cada caixa de banana, dá uma olhada, essa banana maçã, uma delícia! Olha, depois que tiver tudo limpinho aqui, gente, hoje ainda, o delmato não vou tirar porque tem bastante versinho de baixo, vocês estão vendo, mas tem que passar veneno, então hoje eu vou só tirar essas folhas e rastelar, depois de rasteladinho, demonstro pra vocês, tá bom, pessoal? Hoje é o dia inteiro, a dona Nilce começou pela manhã aqui, e vamos, me ajuda aí, pessoal, vamos ajudando aí, tá bom? Faxina nas bananeiras! Vídeo de faxina, viu, gente? Olha! Olha, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês, depois tudo limpinho, rastelei, tirei todas as folhas, olha pra vocês verem agora, como ficou, e a tarde tá linda, hein, gente, tarde de sol, aí, ó, tudo limpinho, cortei todas aquelas folhas secas, viu? Rastelei tudo, o terreiro, minhas plantinhas, olha, Só tem esses matinhos aqui, o matinho baixo, que vocês estão vendo, mas esse matinho aqui eu quero passar veneno ainda essa semana, provavelmente sábado eu quero estar passando veneno aqui, pra deixar tudo limpinho, né? Que eu não consigo mais recarpir, gente, há um tempo atrás eu carpia tudo isso, hoje não faço mais isso, coloquei fogo lá, já queimou as folhas secas, aquelas que estão verdes, daqui mais um dia vai secar, eu queimo tudo, e olha aí, tudo limpinho, Olha aí, ó, faxina das bananeiras, hoje, ó, caiu uma folha ali, que não tinha aquela folha pendurada, vou tirar ela, que caiu uma folha, aquela folha verde, caiu, vou tirar ela, olha, limpei tudo, viu, gente, ó, pra não ficar perigoso cobra, né, olha aí, ó, tudo limpinho, né? Essas uma que for crescendo agora em volta eu vou tirar, não quero deixar muito não, pra não virar aquela moita de banana, fica perigoso, agora aí, ó, tudo limpinho, ó, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, a faxina das covas de bananeira, ou seja, na moita de bananeira, como vocês queiram falar aí, a gente fala cova, aqui uma cova de banana, gente, pra tua banana, uma moita de banana, aí, ó, juntei todas as laranjas, laranja lima, já tá tudo lavadinho ali na bacia, guardei, então tem uma caixa de laranja ali, gente, pra doar, hein, quem quiser vir buscar, venha, vem enquanto tem, uma caixa de laranja lima ali, juntada e uma bacia, e aí, gente, ficou tudo limpinho, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, que Deus abençoe a todos, tenha todos uma ótima tarde, fica todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser, tchau, tchau, pessoal!